Música Ramon Zapata faz panfletagem pela manhã na porta do IFMA, no bairro Monte Castelo, e depois concede entrevista em TV local. O Dívio Neto, pela manhã, participa de entrevista em rádio na capital e à tarde grava programa eleitoral de Rádio e TV. O Ziana Sarney visita os municípios de São João do Paraíso, Lajeado Novo, Amarante e Barra do Corda. Roberto Rocha participa de entrevista em rádio FM de Imperatriz e depois visita as cidades de João Lisboa, Senador Larroque, Buritirana e Amarante do Maranhão. Flávio Dino participa pela manhã de carreata em Balsas e ato político em Riachão. À tarde faz carreata em Carolina e em Grajaú. Maura Jorge não teve agenda de campanha divulgada pela assessoria.